Eu falo aqui muitas vezes com vocês que confio em nosso grupo, em todos os nossos jogadores. Era muito importante ganhar hoje, venhamos de uma derrota, então no Brasil era muito importante o jogo de hoje, sumar 3 pontos. E ademais, fazendo um jogo como o que eu considero que o time pode fazer, joga quem joga. Nós temos jogadores com distintas características, tentamos sacar os melhores jogadores hoje, tendo em conta o desgaste do jogo por Copa Libertadores entre semana, e ademais, tendo em conta o jogo com Fluminense na quarta-feira. Todos os jogadores, todos, 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 eles fizeram um grande jogo. O nível individual foi muito alto, o nível coletivo foi muito alto, e conseguimos uma vitória merecida. Fausto Vera jogou um muito bom jogo, ele está cada dia jogando mais perto do seu verdadeiro nível. Ele não jogou como única contenção, jogaram juntos com Alan Franco. Não jogou só, mas que se distribuíram na metade do campo, tanto com bola como sem bola para defender, entre Alan Franco e ele, e eles jogaram os dois muito bem. É um jogador para nós fundamental, mas não temos. Está em fase de recuperação, mas bem-vindo, quanto mais opções temos, melhor. E quanto mais parejo temos o rendimento dos jogadores, melhor. É bom e necessário que jogadores bons não inicie jogando porque temos que decidir. Mas precisamos do nível de todos os jogadores que estiverem o melhor possível, de sua própria versão. Sobretudo neste momento em que estamos compitindo no Brasil, na Copa Libertadores e na Copa Brasil. Necessitamos de todos os jogadores, quanto mais jogadores estén em seu melhor nível, melhor, porque todos vão ir jogando. É uma questão de tantos jogos, de tantos partidos. É impossível jogar sempre com os mesmos jogadores, porque o equipo é muito difícil sostener o nível. Mas são opções, melhor para nós que todos os jogadores estem em seu melhor nível.